Pois sem Tua presença Meu coração se perde Pois sem Tua presença Não posso mais viver De novo Te exalto Grande osso rei Pedimos Restaura Transforma em novo Que é feio Pois sem Tua presença Meu coração se perde Pois sem Tua presença Não posso mais viver Abro meu coração Desfaço-me inteiro em Ti Olha pra mim Senhor Jesus Assim sem Tio encontrarei Sem Tio não sobreviverei Deus Santo Deus forte Rei dos reis Pois sem Tua presença Pois sem Tua presença Pois sem Tua presença Não posso mais viver Abro meu coração Desfaço-me inteiro em Ti Olha pra mim Senhor Jesus Assim sem Tio encontrarei Sem Tio não sobreviverei Deus Santo Deus forte Rei dos reis Te adoramos Te adoramos Senhor Jesus Em espírito e em verdade Porque só Tu Senhor Só Tu és digno de todo louvor Que todo joelho se dobre Nos céus, na terra e nos infernos Pra Te adorar Senhor Porque Tu és Tu és o nosso Rei Por isso se entregue de verdade Como há muito tempo você não tem adorado E adore esse Deus maravilhoso A porta que abre Ninguém fecha Corfeiro e molado Emmanuel A pedra angular O grande eu sou É o divino O meu Salvador Príncipe da voz Abro meu coração Desfaço-me inteiro em Ti Olha pra mim Senhor Jesus Assim sem Tio encontrarei Sem Tio não sobreviverei Deus Santo Deus forte Rei dos reis Deus te abençoe 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 Tchau, tchau.